Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência pela eleição do seu menino, nosso vereador na cidade de São Paulo. Meus parabéns, foi uma eleição muito difícil e essa vitória foi importante. Parabéns. Tivemos uma vitória muito interessante, a vitória do Boulos em São Paulo. Vocês sabiam que o Boulos venceu? Venceu entre os presos. Guilherme Boulos foi o prefeito mais votado entre presos. Só isso já é suficiente para o Brasil inteiro entender qual é a laia do PT e do PSOL. Eles fazem sucesso mesmo, maioria mesmo, com bandido, com ladrão, estuprador, traficante. Essa é a realidade. Então, parabéns, Guilherme Boulos, pela vitória. Você realmente é um exemplo para essa galera que votou em você. Eles desejam o seu sucesso e a gente sabe por quê. Eles sabem a relação absoluta que existe entre o PT, o PSOL e o crime. Eles sabem que você, Boulos, vai estar lá para defender eles sempre que eles precisarem, sempre que eles forem presos, sempre que a vítima for morta, sempre, em todas essas ocasiões, você vai estar lá para proteger os seus eleitores. E a gente sabe, a gente tem a prova. Não bastou a comemoração nas cadeias no dia da eleição do Lula. Não bastou. A gente precisava dessa prova cabal. A vitória do Boulos nas cadeias de São Paulo. Parabéns, parabéns, Boulos.